A maior parte da obra que integra o Oratório Mistério de Deus Revelado foi escrita em Santa Maria de Anoso, lugar de Lages, Portugal. E outras foram escritas no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Brasília. E, aliás, foi em Brasília, no mesmo ano de 1989, no dia 4 de abril, que o compositor Paiva Neto estava finalizando, naquela madrugada, a revisão de seu excelente livro As Profecias Sem Mistério, da série O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração. O relógio marcava 3 horas e 40 minutos daquele alvorecer de um novo dia e, após organizar o material dos originais desse grande livro, ele, de repente, se deparou com algo que estava escrito ali. E o irmão Paiva ficou entusiasmado e disse, veja essas notas que escrevi nesse pentagrama há bastante tempo. E ali estava um pentagrama que ele desenhou à mão e sobre ele escreveu as notas. E ele escreveu Dó, Fá, Sol sustenido e Si. Os olhos dele se iluminaram e o irmão Paiva disse de pronto, vamos ao piano. Eram 3 horas e 40 minutos da madrugada e ele, cheio de ânimo, foi ao piano e começou a tocar, nota por nota, acorde por acorde, enfatizando, inclusive, a dinâmica necessária à música, a cada fraseado musical. E a cada sequência melódica, ele perguntava, você conseguiu anotar? E eu respondia, sim, irmão Paiva, anotei tudo. A vibração que irradiava dele ao contato do piano era algo comovente. Ao escrever essa magnífica obra, O Mistério de Deus Revelado, esse oratório, o compositor Paiva Neto disse, abrir aspas, não estou compondo música apenas pela música, estou fazendo-o para, assim também, pregar a mensagem sempre renovadora do Cristo. O recado moral deste oratório é o de que, quando estamos sintonizados com Deus, no diapasão do amor do Cristo, tudo para nós se torna possível. Fechar aspas. Eis aí, portanto, a finalidade desse importante oratório, O Mistério de Deus Revelado, do compositor Paiva Neto. O oratório é um gênero musical que foi criado no período Barro, mais ou menos século XVII. Esse é um gênero que tem um caráter religioso. Até o nome próprio, já diz, oratório, que tem a ver com aquele espaço do oratório, onde as pessoas faziam orações e também faziam cantos. A ópera é um grande gênero do século XVII, do período Barroco. E ela estava por todos os teatros da Europa. E aí, na igreja, os compositores estavam tentando trazer um pouco desse tipo de apresentação. E aí surgiu o oratório. Tanto que grandes compositores de óperas eram praticamente também os mesmos compositores de oratório. Eu vou citar dois nomes aqui de grandes compositores. Johann Sebastian Bach e Handel. O Bach fez A Paixão Segundo São Mateus e o Handel, A Aleluia de Handel. Duas peças que dizem muito sobre a parte religiosa do oratório. Porque elas estão atreladas a duas datas muito importantes da igreja, que são a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e também ao nascimento de Cristo, que é o Natal. E passados alguns séculos, nós temos uma outra grande obra de referência. O oratório, o mistério de Deus revelado. Depois a obra foi gravada em Sófia, na capital da Bulgária, com o coro filarmônico nacional da Bulgária, Svetoslavo Bretenov, e a Orquestra Sinfônica de Sófia, sob a regência do maestro Ricardo Averbach. Eu recebi o convite do Departamento Musical de participar da gravação do oratório, o mistério de Deus revelado. Aceitei de coração, acreditando nesse trabalho, que iria ajudar muita gente. E foi um trabalho desafiador, profissionalmente, e pessoal também. Com uma câmera só, a gente gravar uma orquestra tão grande, com vários músicos, várias pessoas no coro. Chegamos lá na Bulgária, um grande desafio, porque a câmera não tinha muita resolução, como tem as câmeras de hoje. As baterias não aguentavam muito tempo, a fita só aguentava também 30 minutos de gravação. E durante esse tempo, eles paravam para tomar como se fosse um café, era hora de eles descansarem a voz. E a hora que também, eu pedia para alguns integrantes da orquestra, para eles ficarem no intervalo, para eu pegar alguns detalhes, que eu percebia durante a gravação, que era necessário para a edição depois. Uma das vantagens de eu ter feito essa gravação, é que eu sou editor também. Então, como editor, a gente já fica sabendo de algumas coisas, que a gente vai precisar, na gravação para a edição. E a gente foi adaptando a gravação, pensando já na edição. Mas eu não pensei, sinceramente, que com uma câmera só, e por o tanto de músicos que tinha, e pessoas no coro, que com uma câmera só daria para se gravar clipes, né? Foram vários clipes que compõem o oratório. Foi uma experiência única, importante para a minha vida, principalmente na música Prece para Tentaculidade, porque na hora que ela estava tocando, e eu estava filmando, a gente acaba se emocionando, que a gente entra no clima, na vibração, e aquele coro, aquela ambiência musical, acaba elevando a gente, né? E eu acho que a gente, que nós, áudio e vídeo, teve muita inspiração e ajuda espiritual, porque foi um trabalho grande, uma equipe reduzida, e que no final das contas, acabou dando tudo certo. Nós tivemos todo um preparo, após o irmão Paiva finalizar o oratório, nós fizemos uma prévia, gravamos no Brasil, com o coral ecumênico Boa Vontade, e foi uma alegria muito grande, por exemplo, quando ele terminou a prece para ter tranquilidade, todos conhecem, que ele reuniu todas as pessoas que trabalhavam ali à sua volta, gente simples, e fez o povo, de um lugar maravilhoso, que é Glorinha, fez aquele povo simples cantar, e o irmão Paiva disse a eles, se vocês cantarem, todo o mundo irá cantar também, e não deu outra, porque eles cantaram com muita paixão mesmo, foi algo comovente, o irmão Paiva ficou muito feliz, e sempre gratos, a todos aqueles irmãos que cantaram a prece pela primeira vez. Eu tenho um costume, eu faço música para o povo, para tocar o coração, a melodia para o povo, é que o povo sai daqui cantando, então o que eu faço? Eu chamo todo mundo que trabalha comigo, e digo, escuta pessoal, tem uma musiquinha aqui que eu fiz, eu conto com a ajuda de vocês, vocês já sabem, se vocês cantarem, todo mundo vai cantar. Em Sófia, eu cheguei um mês antes das gravações, e porque eu tinha a tarefa de poder, de trabalhar o coral, para que o coro cantasse, o nosso belo idioma português, como o irmão Paiva sempre fala, e eu ensaiei o coro da Bulgária, até que chegou um dia que o coro iria ensaiar a prece para ter tranquilidade. E aí aconteceu uma coisa comovente, o maestro Georg Robeth, ele virou para o coro e falou, peguem a partitura da prece para ter tranquilidade. Observem que um maestro da Bulgária, Georg Robeth, não falava português, mas ele sentiu no coração o que significava aquilo, tanto que ele volta para o coro, e ele sabia que aquilo era uma prece, e disse, cantem como vocês oram o Pai Nosso. Aquilo foi uma vibração maravilhosa, e que ficou registrado em nossa alma. Quem apresentou a música a prece para ter tranquilidade foi a minha família em conjunto. Eu posso dizer assim, não foi uma reunião específica, embora a gente tenha muita reunião, a gente tem muita reunião no lar, mas a minha família tem um rádio em cada cômodo da casa, então é 24 horas ligada na Super Rede Boa Vontade de Rádio, e na época a gente ouvia bastante os CDs de música legionária, de composições, de pregações do irmão Paiva, e esse oratório, o Mistério de Deus Revelado, era um dos CDs que a gente ouvia bastante. O momento em que a prece para ter tranquilidade foi de extrema importância para mim, eu já conhecia, claro, mas eu senti, como eu posso dizer, uma emoção diferente, um alívio, um conforto, quando eu passei pelo momento da depressão e da ansiedade. Tanta depressão e ansiedade eu tive que enfrentar por volta dos meus 15, 16 anos, e toda vez que eu ouvia essa composição, me dava um alívio, me dava um conforto, e eu sentia que eu estava ali envolvida pela paz do Cristo, pelos braços do Cristo, e isso se tornou um remédio diário, porque eu acabei aderindo a prece para ter tranquilidade no meu dia a dia. Ela se tornou um remédio ali que eu tive por todos esses anos. Claro que também com o apoio dos especialistas, que a gente confia também nos médicos da terra, porque eles também são enviados pelo Cristo de Deus. Cada uma das obras que compõem o oratório, o mistério de Deus revelado, é como um rio caudaloso que tem a importante finalidade, desaguar no imenso oceano que é o novo mandamento de Jesus. Aliás, a última obra que compõe o oratório, o mistério de Deus revelado. E é nele que o compositor colocou o coral, dizendo em largos pulmões, o mistério de Deus, por Jesus Cristo revelado, é o amor. E é assim que o oratório termina, exatamente trazendo essa palavra do amor de Deus, que convida a humanidade toda a caminhar, mas de forma solidária, de forma misericordiosa, como Jesus é misericordioso com a gente. Então vamos aplicar esse novo mandamento, que não é teoria, é para ser vivido na prática. Depois de 25 anos que nós gravamos esse oratório, que eu pude participar dessas gravações, fico muito feliz, principalmente quando eu vejo no ar e vejo que essas músicas elevam a vibração, o sentimento das pessoas, ajudam muita gente e me ajudam também, porque a gente participou de algo que está aí até hoje. A gente tirou o melhor com o equipamento que a gente tinha na mão de edição, de filmagem, de captação e está aí até hoje, fazendo o bem para muita gente, graças a Deus. O meu agradecimento pessoal, não só por poder passar essas músicas para o meu filho, mas também por ter tido contato desde a minha infância e saber que assim como ela me ajuda, assim como as músicas legionárias e a prece para ter tranquilidade me ajudam, ela ajuda muitas outras pessoas, inclusive meu filho. Parabéns, irmão Paiva, é uma honra a gente poder ter testemunhado essas maravilhas todas, inclusive na Bulgária. O oratório, o mistério de Deus revelado, você pode conferir no Boa Vontade Play, é só você colocar lá oratório, mistério de Deus revelado, Paiva Neto, e você vai descobrir essa maravilha sonora que vai encantar a sua alma. Tenho certeza. O mistério de Deus, por Jesus Cristo revelado, é o amor. é o amor.